Aqui, David, 4 e meia da tarde, dia 4 de abril de 2024. Aqui a barragem de Xeramubim, tá no 89, faltando 11 centímetros pra sangria, viu? 4 e meia da tarde. Não sei se dá pra ver daqui de cima. Acho que não vai dar pra ver não, o zoom é ruim do celular. Tá quase chegando no 90, né? 89 centímetros. Tá faltando 11 centímetros pra sangria. E os meninos ali, todos no banho, pulando. 1, 2, 3, 4, 4, 5 e Obrigado.